Uma mulher suspeita de aplicar golpes e furtos em pessoas de uma comunidade foi agredida por várias pessoas imunscravos. O ataque foi filmado e as imagens postadas nas redes sociais. Na gravação, um dos envolvidos avisa que a mulher deve ir embora da região. A confusão só terminou com a chegada da polícia. O caso deve ser investigado. Vamos ver, balança aí. Esses vídeos foram gravados pelos próprios moradores da comunidade. Nas imagens, Maria Fernanda, de 19 anos, é agredida por várias pessoas. Repare que um dos envolvidos dá um chute no rosto dela. Em seguida, ele avisa que a mulher deve ir embora da comunidade. Segundo testemunhas, a mulher estaria praticando golpes e furtos na região com frequência. Em uma publicação feita nas redes sociais, há cerca de duas semanas, uma suposta vítima da golpista acusa Maria Fernanda de roubo e alerta outras pessoas. Esse caso foi registrado no Beco da Ema, que fica no bairro Vila São Francisco de Assis. Segundo a polícia militar, um homem identificado como Felipinho teria entrado na casa da mulher e, em seguida, teria arrastado ela pelo cabelo até o beco. Depois disso, várias pessoas passaram a atacá-la. Os agressores bateram na mulher com capacetes, chutes e socos. A confusão terminou com a chegada da polícia. Os envolvidos fugiram. Segundo a PM, a versão dos moradores é de que Maria Fernanda já teria dado golpes em salões de beleza e até em motoristas de aplicativo, além de compras de cosméticos que nunca foram pagos. Os militares prestaram socorro à vítima que sofreu várias escoriações pelo corpo. Maria Fernanda teria contado para os policiais que tem muitas dívidas e isso poderia ter motivado as agressões. Um boletim de ocorrência foi registrado. Até o momento, a PM não encontrou nenhum dos agressores. Em nota, a polícia civil disse que deve instaurar um procedimento para apurar o crime de lesão corporal cometido contra a vítima. Mas isso será feito caso a mulher faça a representação legal e passe pelo exame de corpo de delito. Você vai sair daqui da favela agora para você subir daqui, viu? Eu vou pegar a samba, vira um samba, o que é agora? Assumir daqui! Tá bravo ali com a mulher, hein? Nós não conseguimos. Você sai da favela agora e vai assumir daqui! O que é que o rapaz arrumou ali? Os rapazinhos não sei não, viu? Primeiro é falar fino, depois tem grossa voz, você viu? Você vai sair da favela e depois assumir daqui! Ó, nós não conseguimos contato com a mulher agredida. Eu acho que ela não vai ter representação nenhuma para poder fazer também, não. Porque ela deve ter vazado na braqueada ali para não apanhar mais, né? Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço aí. Ó, gente, não pode fazer justiça com as próprias mãos assim não, viu? Pode dar problema se essa mulher representa contra alguém aí. A coisa fica feia para o lado da César aí, viu? Que espancou ela aí. É, chama a polícia que é mais fácil, né?